Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Selecione Peruana não dudem em suscribir-se a este novo canal. O primeiro do partido, o primeiro do partido, Guerrero, Guerrero, gol peruano, gol de Perú, gol, gol peruano, gol de Cerveza Cristal, gol de Paolo Guerrero, acéptalo, Buslera, acéptalo, Buslera. Se roda a Silva, le dejou ao costado, a pelota para Guerrero, Guerrero, Guilaria, Paolo está, Paolo está, gol, 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 gol. Carrillo que espera, o pelotazo largo, o Ejotun de novo para Paolo, iba Paolo para pasar, iba Paolo, E o chico, e tirou para o gol, e o gol! Gol! Porque também não foram os centrais, Guerrero, Guerrero ao arco! Gol! 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 Gol, peruano! Gol, carajo! Otra vez tapio en el arco, jugó para Paolo, habilitado, viene, engancha y viene, viene, gol! 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 Peruano Hadia que roubar uma pelota Rápido Renato Tapia Aí ganha Cuevas para passar essa pelota Paolo Guerrero, se vem o empate Atenção Paolo Guerrero, se vem o empate Se vem o empate Se vem o empate Gool Gool Peruano Paolo Guerrero O Perú te quer O Perú te aclama Malvin Espera Paolo Guerrero Vai atacar Paolo Cuidado com o Micaondo Gana Guerrero Vem o terceiro Vem o terceiro Gool Gool Mas Can bell Vem o segundo Obrigado.